Representantes de diversos setores da sociedade devem compor o chamado Conselhão do Governo Lula. A ideia é que as sugestões apresentadas possam ajudar a equipe do presidente na definição de políticas públicas e na tomada de decisões. Criado em 2013 e mantido durante os governos petistas, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social ajudou a definir políticas públicas como Bolsa Família, mas foi revogado em 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência. Nos últimos quatro anos, a participação popular no governo federal foi praticamente extinta. Dinâmica retomada antes mesmo de Lula tomar posse, ao criar grupos temáticos na transição. Já no primeiro dia, como presidente, assinou a medida provisória que recria o Conselho, dessa vez com a inclusão da sustentabilidade, tema que voltou a ser destaque na agenda do governo. O chamado Conselhão funciona como um órgão consultivo de assessoramento da presidência da República. É uma ponte entre o governo e a sociedade, que contribui por meio dos representantes com sugestões de medidas que podem ajudar no desenvolvimento do país. Eu entendo que o Conselhão quer um diálogo, mas é um diálogo que tenha uma certa relação com as propostas programáticas do governo, para colocar o país numa agenda propositiva e progressista. Eu vejo que há espaço político para isso. O novo Conselhão deverá reunir mais de 150 nomes e será coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais. O titular da pasta, Alexandre Padilha, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, serão representantes fixos do governo. O Conselho será mais amplo e plural. Vai incluir novos atores, como as big techs, as grandes empresas de tecnologia, e oferecer mais espaço para setores fundamentais da economia, como o agronegócio e serviços. 40% dos membros serão mulheres, como a socióloga Neca Setúbal e a empresária Luísa Trajano. Aline Souza, do Movimento Nacional dos Catadores, e Keila Simpson, militante pelos direitos das pessoas trans, também estarão no grupo. Outros nomes de peso também devem compor o Conselhão, como Isaac Sidney, da Febraban, Josué Gomes, presidente da Fiesp, Luiz Carlos Trabuco, do Conselho de Administração do Bradesco, e os empresários Abelio Diniz e Emerson Capaz. Mas especialistas defendem que não basta montar um conselho eficiente e plural. É preciso criar estratégias para garantir que as sugestões apresentadas sejam realmente colocadas em prática. A retomada desse processo de participação, escuta, já é muito bom, já representa uma inflexão no que a gente viu nos últimos quatro anos. Dois, para que essa inflexão se aprofunde, você precisa conferir poder vinculante a esses espaços de participação popular.